Aqui tem o nome da Ariel Dallabona e Takeo Matsubara, e os arquitetos foram Tatiana Damiando Santos e Viviane Fernandes Proman. Novembro de 1997. E aqui já é do Nova Sociedade. Aqui já é, foi entregue a Sociedade Cultural a Branchos. É a pena que está abandonado, né? Esse aí devia ser um chafariz, uma cascatinha, playground também já se desmanchando, mas nada que não possa ser recuperado rapidamente.